Seguinte galera, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, tanto quanto curioso. Eu sempre fiquei em dúvida se tem alguma utilidade ou é só pra colocar na parede. E até agora eu não achei nada pra fazer com isso. O quê? Isso aqui pra quem não sabe é um presente que o YouTube me enviou. Dentro, a minha placa de 20 inscritos. Mas é só um botão. Eu sempre fiquei imaginando o que tem dentro desse botão. Então hoje eu vou abrir o botão de papelão do YouTube. E se alguém tá com dó ou alguma coisa assim, achando que isso é loucura, eu não quero papelão. Eu quero agora de plástico. Sinceramente, velho, eu achava que isso aqui era o mais pesado. Dá até pra fazer um pingente, tá ligado? Já pensou, mano? Ir pra balada com o YouTube? Será que a de plástico é melhor? Então agora vamos fazer o teste. Vamos ver o que tem dentro do bagulho. O bagulho não tá cortando não. Vamos ter que levar na papelaria. Tá bom aqui? O bagulho é forte, mano. Não tá querendo cortar, não. Mas pera aí que eu tive uma ideia pra esse negócio. Resumo geral de tudo isso, realmente, o botão de papelão do YouTube é de papel. E não, galera, eu não fiz isso aqui por sacanagem ou por idiotice. Isso aqui, querendo ou não, tava me prendendo a 20 pessoas. E eu não quero ficar preso a 20 pessoas. Então agora, eu resolvi abrir. Na verdade, é porque tudo isso começa a nossa jornada pro 50. Tchau, tchau.